Glova, cadê Peter Johnson e Annabelle Tissi? Quem, Sr. Né? Não tem nenhum Peter ou Annabelle por aqui, não. Filho de Poseidon e Filha de Atena. Poseidon tem filhos semideuses? Eu acho que não tem, não, Sr. Né. E todos os filhos e filhas de Atena não estão no acampamento hoje. Eles estão aprontando, não estão? Aprontando? Óbvio que não, eles são dois anjinhos. Por que eles estariam aprontando? Mas o senhor acabou de dizer que eles não existem? Eles estão no chalé 3 sozinhos, né? Óbvio que não, o que eles estariam fazendo no chalé 3 sozinhos? Ai, ferrou. Percy, 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 ferrou a situação aqui. O senhor de Atena está indo para o seu chalé, esconde a Annabelle, sei lá, pule uma janela. Perigo se aproximando. Atena está indo para o seu chalé.